Aleluia! Irmãos, eu não estou de ver lá de Caxias para ministrar algo de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Ele é da Assembleia de Deus, irmãos. E ele vai embora hoje ainda. Mas ele está aqui conosco. Ele veio nos abençoar. E eu creio que ele também vai ser aqui abençoado. Porque os filhos são de Deus e faz presente entre nós. Amém? Vinícius, a oportunidade está com você. Fica à vontade. Quero saudar os irmãos e papais e senhores de hoje. Antes de eu louvar esse meu louvor autoral, eu quero falar logo sobre esse louvor que Deus me deu. uma composição que eu escrevi, mas ele se voltou na minha profissão. E os irmãos descendo o nome de Deus fingiram se gravar esse hino que eu estava ensinando. Se gravar lá a prévia, eu gravei a prévia. Se não se gravar a voz oficial, definitiva, Deus me inspirou alto no coração. Ele falou assim, na voz prévia, na voz guia, foi você. Na voz oficial, na voz inscita, sou eu, vou estar cantando esse hino. abençoar o que eu fiz. Eu quero que as suas promessas, eu quero que as suas promessas, eu vou se compreender, como promessar o povo, a mulher promessar o povo, mas o Senhor é fiel para mim. o Senhor é fiel para mim. O Senhor é fiel para mim. Minha coroa de Deus, eu enchei, como o Senhor é, para te dar uma nova história. Eu enchei o abraço do pai, para carregar a coxinha da sua. o Senhor é fiel para mim. Eu enchei o abraço do pai, minha coroa é salvação, eu enchei o teu. Eu sou o Deus, o passado e o pretérito, meu prazer em Deus. Eu enchei o teu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.